A explicação pessoal pela ONG, o líder do prefeito, meu grande amigo de todas as horas, Silviano Campos, cabelos brancos. Senhor Presidente, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento os colegas da mesa, cumprimento todos os colegas vereador, a colega vereadora, a imprensa, todo o público presente, cumprimento os quatro colegas vereadores que olham em Poçado, cumprimentando vocês, eu cumprimento todos os familiares de vocês e todos os convidados de vocês e seja bem-vindo, é muito importante ideias novas e eu tenho certeza que vocês vão fazer de tudo só para melhorar, não para atrapalhar. Cumprimento aqui o deputado Álvaro, em seu nome, cumprimento todos que faz parte da mesa, não posso deixar de cumprimentar a nossa procuradora, porque qualquer coisa me puxa a orelha, eu tenho que cumprimentar, que é a doutora Cristiane. E cumprimentar a doutora Márcia, que nesse instante, presidente, ela representa o prefeito. Obrigado pela presença da senhora. E quero dizer a todos, a todos, estamos começando o ano, tem muito pouco tempo para nós fazer muita coisa que precisa. Falta só dez meses. Com a vida desses meninos que estão chegando, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar mais. Ideias novas e tudo vai dar certo, se Deus quiser. E eu quero desejar a vocês que estão assumindo nesse momento, felicidade e sucesso. Principalmente você, Daniel. Tem muito futuro pela frente. Meu muito obrigado e até outra oportunidade. Quero cumprimentar o meu amigo Sinomar, que ele não está muito bem hoje, viu? O Vasco não tem coração judiou do Flamengo, delonta demais, para ficar tranquilo, que vai dar certo, viu? Fica com Deus.